Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, já sabem, partilhem e comentem. Muito obrigada. A TVI estreia dia 13 de junho o programa Uma Canção para Ti. A quatro dias da grande estreia, a TVI revelou a identidade do jurado convidado da primeira gala, que se vai juntar a Rita Pereira, Caixa e Rui Macena, na avaliação das atuações dos concorrentes. Recorrendo ao Instagram oficial da estação, foi anunciado que Tony Carreira vai ser o primeiro a desempenhar esta função, que consiste numa das principais novidades para esta temporada, dado que um novo rosto se juntará ao painel fixo de três jurados a cada semana do concurso. No vídeo partilhado, Tony Carreira disse e passa a citar. Foi com muito prazer que aceitei ser o primeiro jurado convidado para estar presente no programa de televisão Uma Canção para Ti. Não percam. Vejam aqui esse momento. Muito obrigada por assistir. Olá a todas e a todos. Foi com muito, muito prazer que aceitei ser o primeiro jurado convidado para estar presente no programa de televisão Uma Canção para Ti na TVI. Portanto, segunda-feira não percam. Olá a todas e a todos. Foi com muito, muito prazer que aceitei ser o primeiro jurado convidado para estar presente no programa de televisão Uma Canção para Ti na TVI. Portanto, segunda-feira não percam. Obrigado. 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 Obrigado.